Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Todos os alunos do terceiro A, B e C. Muito feliz por estarem aqui comigo para a nossa nova aula de matemática. Crianças, hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre adição e vamos já iniciar um pouquinho da subtração, ok? Então, se você ainda não está com o seu livro, pega rapidinho e o seu estudo também, porque você vai precisar, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Vou mostrar para vocês esses slides aqui. Olha só que maravilha. Pronto. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula é sobre adição, a continuação da adição e vamos já iniciar a subtração, tá bom? Então, aqui está a nossa agenda, certo, crianças? Adição, continuação e subtração. Livro nós iremos fazer da página 81 até a página 85. Quero fazer um combinado vídeo com vocês. Enquanto eu estiver explicando a atividade, depois que eu explicar a atividade, ou até antes, dá um pause no vídeo, tenta fazer a questão, depois volta para o vídeo e vê se essa questão está correta, tá bom? Façam dessa forma, porque assim você vai aprender mais. Se você estiver com dúvida, olha o vídeo de novo e tenta fazer de novo a questão, tá bom? Então, vamos aqui. O nosso livro e a nossa aula de hoje, o nosso livro, vocês vão começar na página 81, que é o assunto é adição com reagrupamento. Professora, o que é um reagrupamento? Crianças, a adição com reagrupamento é um tipo de adição em que você irá ter que colocar a dezena no lugar da dezena, no cantinho da dezena. Exemplo, pensa aí no QVL. O QVL não está dividido em unidade, dezena e centena? Sempre quando eu vou fazer, no caso aqui da adição, eu vou somar primeiro unidade com unidade, depois dezena com dezena, se tiver centena, centena com centena e assim sucessivamente. Não é assim que acontece? Então, quando eu vou somar unidade com unidade, e o resultado dessa unidade, ela dá dezena, o que eu tenho que fazer? Eu coloco, por exemplo, se eu tenho 5 mais 6. 5 mais 6 é 11. Eu não posso deixar o 11 na casa da unidade. Por quê? Porque a unidade, na questão do material dourado, do QVL, na questão dos números, a unidade, ela só vai até o número 9. A partir do 10, ela é dezena. 10, 11, 12. Então, até o número 9 é a unidade. Quando eu somo 5 mais 6, que o resultado é 11, eu não posso deixar esse 11 na unidade, porque ele não é só unidade, ele também tem dezena. Então, o que eu vou fazer, professora? Você deixa esse 1 da unidade na casinha da unidade, e o 1 da dezena, ele vai para a casinha da dezena. Professora, eu não estou entendendo nada. Calma, criança. Eu vou mostrar para vocês três exemplos que vão explicar bem direitinho para vocês. Olha só. Primeiro exemplo. Eu tenho 27 mais 35. Observando bem esses números, o 7 e o 5, eles são unidades, porque eles estão na casinha da unidade. Se tivesse o QVL desenhado aí, a forminha do QVL, então o 7 e o 5 estariam na unidade. E o 2 e o 3 na dezena, porque eles são dezenas. Então, eu vou somar. 27 mais 35. O que você precisa fazer para ter o resultado certo? Primeira coisa. Você precisa ter calma. Matemática não precisa, não é para fazer algo apressado. Você precisa ter calma. Por isso que eu disse no início do vídeo que você desse pausa em alguns momentos, fizesse a questão, volta o vídeo, porque tem que ser com calma, tá certo? Então, vamos somar primeiro aí, crianças, o 7 e o 5. 7 mais 5, quanto é que dá? Faça aí a continha. Ok, dá 12. Então, crianças, eu não posso deixar o 12 aí embaixo, o 12 completo. Por que, professora? Porque eu ainda preciso somar o 2 e o 3. No caso aí, seria 20 e o 30, porque eles são dezenas. Então, o que é que eu faço? Eu coloco, como o resultado de 7 mais 5 é 12, eu deixo o 2 na casinha da unidade. E esse 1 do 12, ele vai subir, ele vai ficar lá na casinha da dezena, lá em cima do outro 2. Olha só. 1, ó. Subi o 1. Por que eu subi o 1 primeiro? Para você ter atenção e você ver como é que é feito, tá bom? Então, eu subi o 1. E o 2, professora, do 12? Calma, vocês vão ver. Olha só. 7 mais 5 é 12. O 2, vocês podem ver aí, ele está lá embaixo. Ele está na casinha da unidade. O 1 do 12, ele foi lá para cima, lá para a casinha da dezena. Agora, nós somamos todas as dezenas. Por quê? Porque nós já somamos todas as unidades. 7 mais 5. Agora, vamos somar as dezenas. 2 mais 3 mais 1 é 6. Resultado final, 62. Vamos para o segundo exemplo? Eu tenho 65 mais 18. Primeiro, soma a unidade. 5 mais 8. Crianças, quanto é 5 mais 8? Ok, muito bem. Será que você acertou? Vamos lá. Então, 5 mais 8 é? Isso, 13. Então, vou deixar o 3 embaixo, lá na unidade. E o 1 do 13, eu subo. Eu deixo ele na casa da dezena, tá bom? Então, vamos lá. Olha o 1 lá em cima, estão vendo? Já subiu, já ficou lá em cima. Agora, 5 mais 8, 13. O 13 está aí na unidade. O 1, ele foi para a dezena, para ficar junto com a casa dele. Agora, somamos toda a dezena. 1 mais 6, mais 1, 8. Resultado final? Isso, muito bem. Terceiro e último exemplo. 453 mais 453. Somando primeiro a unidade. 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. Aí, nesse caso, o 0 ficará no lugar da dezena e o 1, ele irá para a centena. Por quê? Porque o 10, ele é dezena. Então, ele tem que ficar o 0 lá na dezena e o 1 na centena. Olha só, o 1 foi para a centena. Então, vamos lá. Olha só o resultado. Se quiser depois pegar o calculador e fazer esse cálculo para ver se está correto, podem fazer todos esses cálculos depois, tá bom? 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. O 0 lá, 1 lá em cima. 4 mais 4, 8. Com mais 1, 9. Ok? Vamos agora, crianças, passar para a nossa atividade. Abram aí o livro na página 81. Adição com reagrupamento. Então, no livro tem dizendo o seguinte. Duas turmas do período da manhã, de uma escola, fizeram uma excursão. Participaram 35 alunos de uma turma e 27 de outra. Quantos alunos participaram ao todo? Então, foram duas turmas. 25 de uma turma e 27 de outra turma. Para resolver o problema, você deve juntar o 27 mais 35, que é a soma, a adição. Então, aí, no livro, ele já coloca, né? 27 mais 35. Analise com atenção as três resoluções apresentadas e faça o que se pede. Então, o livro, criança, ele vai te dar três maneiras diferentes de fazer essa adição. Por quê? Não só tem uma maneira? Não, não só tem uma maneira. Tem três maneiras diferentes. E, às vezes, pode ocorrer até mais maneiras diferentes de fazer uma adição. Vai depender da criatividade e do jeito de cada um. Então, aqui, ele mostra o primeiro exemplo para vocês no material dourado. Aquela caixinha de madeira que tem os quadradinhos, as barrinhas, as plaquinhas. Material dourado, tá bom? Se você quiser, depois, pegar a sua caixinha de material dourado e fazer essa representação, você pode fazer uma boa. Então, temos aí a primeira representação. Ele dá o primeiro número, 27. Então, no material dourado, o 27 é representado por duas barrinhas e sete quadradinhos. O 35, ele é representado por três barrinhas e cinco quadradinhos. Então, ele separou aí cubinhos, o lado onde só tem cubinhos e o lado onde só tem barrinhas. Então, ele foi somando os cubinhos, os sete cubinhos, mais os cinco cubinhos. O total ficaram quantos cubinhos? Isso, doze cubinhos. Ele deixou lá embaixo os doze. Normal. Agora, ele pegou as barrinhas, as duas barrinhas, mais as três barrinhas. Dois mais três, cinco. Cinco barrinhas, ok? Agora, o que foi que ele fez? Como nos cubinhos, os cubinhos, eles representam as unidades, e nós já sabemos que as unidades só podem ir até o número nove, então, o que foi que ele fez? Ele pegou, deixou, ele retirou alguns cubinhos dali. Ele juntou os cubinhos que formaram dez. Então, se ele tinha ali doze cubinhos, o que foi que ele fez? Ele pegou dez cubinhos e trocou esses dez cubinhos por uma barrinha. Por que, professora? Por que, crianças, como nós já vimos, na unidade, o cubinho, ele representa a unidade? A unidade, ele só pode ser até o número nove. Porque ele, número nove, até o nove, ele é a unidade. A partir do dez, ele vai ser dezena, a partir do cem, centena, e assim sucessivamente. Então, quando eu junto dez cubinhos, eu tenho uma dezena. E a dezena não pode ficar lá. Lá é só unidade. Então, ele pegou, juntou esses dez cubinhos, retirou de lá, por isso que está marcado aí de vermelho, porque eles foram retirados e trocados por uma barrinha. O total que ficou? Isso. Agora, ele fez uma outra representação. Ele fez uma forma de decomposição. Ele colocou dessa forma assim, na questão das unidades. Sete unidades, que foram as primeiras, mais cinco unidades, que foram a segunda. E somou sete mais cinco, doze. Que é o total de todos os cubinhos lá embaixo. Aí, o que foi que o livro fez? O autor do livro fez? Ele separou. Eu tenho doze unidades. Eu não posso deixar as doze unidades no local das unidades. Porque doze unidades é mais, não é? Então, ele separou. Doze unidades é a mesma coisa que uma dezena e duas unidades. No segundo exemplo, ele já fez na forma do algoritmo usual, que são os números normais. Ele colocou o vinte e sete, mais o trinta e cinco. Então, ele fez a soma. Sete mais cinco, doze. O dois ficou na unidade. E o um, como ele é dezena, ele foi lá para a casa da dezena. Agora, ele somou. Um mais dois, mais três. Seis, sessenta e dois. Agora, crianças, ele fez uma outra representação também de uma forma de decomposição. Uma forma mais diferente de decomposição. Ele fez dessa forma aqui. Ele colocou vinte e sete. Então, a decomposição do vinte e sete é vinte mais sete. Ou seja, a decomposição, você vai separar unidade, dezena, centena. Então, ele separou aqui a dezena, que é o vinte, e o sete, que é a unidade. Vinte mais sete. Depois, ele colocou embaixo trinta e cinco. Trinta mais cinco. Agora, ele vai somar. Ele vai somar só as unidades. Depois, ele soma só as dezenas. Sete mais cinco, doze. Ele deixou doze na unidade. Nessa forma de decomposição, pode acontecer assim. Depois, somou o vinte mais o trinta. Cinquenta. Cinquenta mais doze. E agora, o que ele vai fazer? Ele agora vai separar esse doze. Deixar a dezena separada da unidade. Então, ele colocou cinquenta mais dez, mais dois. Separou doze, ó, estão vendo? Aí, no livro ou no slide. Agora, ele vai somar, irá somar toda a dezena. E depois, somar essa dezena com essa unidade. Cinquenta mais dez, sessenta. Sessenta mais dois, sessenta e dois. Vocês estão vendo que tem um espacinho aí? Então, escrevam sessenta e dois, que é o resultado final. Ok? Ao lado, temos assim. Complete o algarismo, algari com o algaritmo, usual, simplificado. O que é isso? Simplificado. É a mesma coisa do exemplo anterior. São os números que você tem costume de utilizar. E qual o número que eu utilizo aqui, professora? Os números que nós estamos vendo, crianças. O vinte e sete e o trinta e cinco. Então, você coloca assim. Vinte e sete mais trinta e cinco. Faça a soma. Agora, vocês sozinhos. Lembrando do reagrupamento. O número que vai ter que ficar lá na dezena. Faça aí a soma. Ok, crianças? Muito bem. Podemos passar para o próximo. Pronto. Pronto. Vamos fazer mais atividades para ficar bem, bem na nossa mente. Agora, crianças, eu quero que vocês deem um pause no vídeo. E peguem ali aquelas fichinhas de dinheiro que, quando nós estávamos em sala de aula, tanto eu como as outras professoras, pedimos para vocês destacarem lá no Apis Divertido. Nesse aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Se você ainda não destacou, elas estão logo nas primeiras páginas, ó. São essas aqui, ó. Que você irá destacar, caso você não tenha destacado. Se você destacou, pega as fichas para poder fazer a atividade, ó. Então, destaca aí, dá um pause no vídeo, destaca, depois volta para o vídeo. Olha só, são todas essas aqui. Tá bom? Tem um monte, ó. Um monte. Para você destacar. E mais aqui tem um envelope para você colocar, você destacar também. Colar e colocar todas as suas fichinhas, o seu dinheirinho dentro para não perder. Tá bom? Professora, o meu dinheirinho ficou na escola. Ou eu perdi. Não tem problema, tá certo? Então, dá um pause aí e destaca as suas fichinhas, o seu dinheiro. Que nós voltamos já. E aí, crianças? Já destacaram? Então, agora, o livro, ele pede, se você tiver, essas fichas para poder fazer essa atividade. Olha só. Mara está juntando dinheiro. Ela tem R$65,00 e vai guardar mais R$18,00. Ou seja, ela vai ganhar, ela vai receber mais R$18,00. Ela já tem R$65,00. Quanto ela ficará? Para responder, você precisa somar o R$65,00 mais R$18,00, não é verdade? Então, quero que vocês façam o seguinte. Pega o dinheirinho, só que vocês só vão precisar utilizar as notinhas de R$10,00 e as notas de R$1,00. O que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão separar R$65,00. Separa aí de um lado R$65,00. Lembra que você só pode utilizar notas de R$10,00 e moedas de R$1,00. Não pode cédula de R$5,00. Separa o R$65,00, que é o dinheiro que ela já tem guardado. Agora, depois que você separou R$65,00, você irá separar R$18,00, que é o dinheiro que ela ainda irá ganhar, receber, de presente, mesada, alguma coisa. Então, de um lado você tem o R$65,00 e do outro você tem o R$18,00. O que é que você vai fazer? Certo? Então, vamos lá para o item 3. Acrescentem a segunda quantia, a primeira e complete. Então, você agora junta tudo. Junta o R$65,00, junto com o R$18,00. Deixa aí em cima. Em cima da sua mesinha, aí no chão, onde você estiver. Deixa aí. Não junta com as outras notas, tá certo? Só essa daí. Agora, o livro ali está querendo saber. Ficaram quantas notas de R$10,00? Conta aí. Vai vasculhando, conta quantas notas de R$10,00 você tem. Quer dizer, no caso, a Mara terá... Isso, sete notas. Anota no livro, não esquece. Sete notas. E quantas moedas de R$1,00? Isso, crianças. Treze moedas de R$1,00. Muito bem. Item 4. Troque em dez moedas de R$1,00 por uma nota de R$10,00 e complete. Então, agora você vai olhar essas moedas de R$1,00. Separar dez. Dessas dez moedinhas, você troca por uma nota que não está aí. Tá certo? Não sobrou nota que você não usou ainda? Então, pega essas moedinhas de R$1,00, deixa ela no cantinho, não mexe. E pega uma notinha que você ainda não brincou com ela e deixa aí junto com as outras que você já tinha. Agora, vamos responder. Ficaram quantas notas de R$10,00 agora? Isso, oito. E quantas moedas sobraram? Três. Muito bem. Responde lá embaixo, tá bom? Coloca o real R$83,00. Agora, no item 5, nós iremos fazer aquele processo de soma com decomposição. Igualzinho à parte anterior, à página anterior que eu expliquei para vocês. Então, ele tem o 65, que é o dinheiro que a Mara já tinha. E fez, decompôs esse número, 60 mais 5. E agora, ele colocou 18 embaixo. Estão vendo aí embaixo? 18. 10 mais 8. Ele fez a decomposição. Separou dezena de unidade. Agora, ele quer que você some. Então, vamos lá. 5 mais 8. Isso, 13. Deixa o 13 aí, tá bom? 60 mais 10. Isso, 70. Agora, iremos separar esse 13, a dezena da unidade. Primeiro, nós vamos repetir a primeira dezena, que é o 70. Então, coloque embaixo o 70. Agora, vamos separar a dezena da unidade. Nós tínhamos 13. Agora, coloca 10 mais... Isso, mais 3. Na outra parte, na parte abaixo, nós iremos somar agora todas as dezenas. Depois, somaremos as unidades. Então, vamos lá. Se eu tenho 70 mais 10, o resultado é 80. Repete o 3. Agora, somamos a dezena com a unidade. 80 mais 3, 83. Poxa, professora, que conta grande. É porque essa criança é um outro tipo de adição. O livro, ele explana para vocês várias maneiras de vocês criarem, fazerem, efetuarem uma adição. Não tem só uma forma de adicionar, tá certo? Para vocês entenderem as formas diferentes que tem. Então, vamos ao lado. Continuando a questão, o item que tem ao lado. 5 unidades. Agora, ele só está falando da unidade, tá bom? Lá no comecinho. 5 unidades mais 8 unidades. O resultado é 13. Então, ele fala o seguinte. Ele escreve o seguinte. Unidades igual... Que unidade é igual a uma dezena em 3 unidades? Qual é a quantidade de unidades que tem aí? Isso, 13. Agora, falando da dezena. Olha só. Ele pede alguma dezena mais outras dezenas. Olha o plural. Mais outra dezena. Então, temos lá. Olha só. Nós temos o 60 mais o 10. O resultado é 80. Não é verdade? Se falando em unidade. Agora, vamos pensar nas dezenas. Qual é a dezena que eu somo com outras dezenas mais outra dezena que o resultado é a resposta da dezena da questão? Ixi, professora, você me deixou louco agora. Estou na minha cabeça sem entender nada. O resultado da dezena do cálculo é 80, certo? Esse 80 em dezenas, como é que eu falo? Isso, 8. Muito bem. 8. Então, se o resultado é 8 dezenas lá no final dessa questão, então, como é que eu vou fazer a soma de dezenas para o resultado dar 8? Pode ser. Pode ser. Olha só. Uma dezena mais seis dezenas mais uma dezena. Professora, tem que ser nessa ordem? Sim. Sabe por quê? Porque quando eu falo dezena no singular, eu só quero falar que é uma. Quando eu falo dezenas, é mais de uma. Então, aqui ele está dizendo dezena, mais dezenas, mais dezena. Um mais seis mais um é oito. Resultado, oito. Tá bom? Então, agora no item seis. No item seis, vamos escrever a resposta. Ele pergunta quanto é que Mara ficará. Então, Mara ficará com oitenta e três reais. Ao lado, crianças, nós temos duas contas. A mesma conta, só que uma com a separação do QVL e a outra sem a separação do QVL. Então, na primeira conta, no QVL, cinco mais oito. Unidade, estão vendo que está na unidade? Cinco mais oito, treze. O três na unidade e o um lá no quadradinho da dezena. Agora, soma-se. Um mais seis mais um dá oito. Oitenta e três. Agora, criança, faça você sozinho ao lado. Essa conta é a mesma conta, só que faça aí ao lado. E aí, conseguiu? Ótimo. Então, vamos para a próxima. Nessa nova página, nós temos alguns cálculos, né? Lógico, né? Cálculos de adição. Então, vamos lá. Efetue mais essas adições com reagrupamento pelo algoritmo usual. Então, temos aqui, ó. Trinta e cinco mais vinte e sete. Cinco mais sete, crianças. Cinco mais sete, doze. Então, coloco dois na unidade, um vai para a dezena. Agora, soma a dezena. Três mais um mais dois, seis. Sessenta e dois. Vamos para a letra B. Quarenta e oito mais quarenta e seis. Oito mais seis, quatorze. Coloco quatro na unidade e um vai para a dezena. Quatro mais um. Quatro mais quatro, mais um. O resultado é nove, noventa e quatro. No item C, vocês irão fazer a continha em pé, tá certo? Aí mesmo no livro, tá bom? Quarenta e dois mais oito. Lembra, criança, que esse oito, ele é a unidade. Então, ele tem que ficar na casinha da unidade. Ou seja, embaixo, dois. Quarenta e dois mais oito. Dois mais oito, dez. Coloco zero, um para a dezena. Quatro mais um, cinco, cinquenta. Letra D. Na letra D, nós temos três grupos de números. Quero falar uma coisa para vocês. Cada grupo de número, quando ele fica em um determinado lugar, na adição, ele será chamado de parcela. Ou seja, o local em que o trinta e sete está, que é o primeiro, ele foi escrito primeiro, ele está no local, no espaço que é chamado de primeira parcela. O vinte e nove, ele está no local separado que se destina à segunda parcela. E o dezessete na terceira parcela. Assim como na letra A, o trinta e cinco está na primeira parcela e o vinte e sete na segunda. Na letra B, o quarenta e oito na primeira parcela e o quarenta e seis na segunda. Na letra C, o quarenta e dois na primeira parcela e o oito na segunda. Esses locais em que nós escrevemos os números são chamados de parcela. Quando você escreve o primeiro, é primeira. Quando você escreve o segundo, é segunda. O terceiro é terceiro. O quarto é quarto. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, temos aí o trinta e sete na primeira parcela, o vinte e nove na segunda e o dezessete na terceira. Vamos somar só as unidades. Sete mais nove mais sete. Resultado? Isso, criança. Resultado? Vinte e três. Então, coloco o três na unidade e o dois vai para dezembro. Agora, iremos somar. Dois mais três mais dois mais um. E aí? Isso. Oitenta e três. No item E, você também irá fazer a sominha. Ele aí do lado do seu livro, a continha em pé, tá certo? Na vertical. Setenta e três, primeira parcela, mais dezenove, que fica na segunda parcela. Nove mais três dá doze. Ok. Colocou o dois e um lá para a dezena. Sete mais um, mais um. Ok. Nove. Noventa e dois. Tá bom? Agora, vamos para a terceira questão. Um fazendeiro... Um fazendeiro... Opa! Vamos aqui. Oxi. Voltando. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deu um pequeno problema. Pronto. Aqui. Deu certo. Agora. Um fazendeiro colheu duzentos e setenta e oito graviolas. Se ele colher mais cento e quarenta e cinco, então, quantas graviolas ele terá colhido ao todo? Ele colheu duzentos e setenta e oito. Se ele colher cento e quarenta e cinco ao todo, ele terá quantas graviolas? Então, teremos que somar duzentos e setenta e oito mais cento e quarenta e cinco. Tá bom? O livro está pedindo para você fazer a primeira soma em forma de decomposição. Ok? Que vocês já sabem fazer. Se não sabem, vamos fazer juntos, devagarinho. Então, ele coloca duzentos e setenta e oito. Então, ele faz a decomposição. Separa centena, separa dezena e separa unidade. Duzentos mais setenta mais oito. Depois, ele coloca cento e quarenta e cinco. Então, ele separa centena, dezena e unidade. Cem mais quarenta mais cinco. Agora, ele pede para você somar todas as unidades, depois todas as dezenas, depois todas as centenas. Ok? Então, vamos lá. Oito mais cinco, crianças. Oito mais cinco. Isso, treze. Deixo treze todo aí na unidade. Certo? Nesse espaço aí da unidade. Agora, iremos somar todas as dezenas. Setenta mais quarenta. Isso, cento e dez. Duzentos mais cem. Isso, trezentos. Então, ficou trezentos mais cento e dez, mais treze. Agora, estão vendo essa setinha que ele está fazendo? Ele está te indicando que você vai somar agora. Você irá somar centena junto com a dezena. Dezena, ou seja, o trezentos mais o cento e dez. Trezentos mais cento e dez. Isso, quatrocentos e dez. Agora, você só repete a unidade, que a unidade aí, no caso, foi treze. Então, quatrocentos e dez mais treze. Agora, soma logo tudo. Quatrocentos e dez mais treze, quatrocentos e vinte e três. Ok? Agora, vamos para o algoritmo usual. Faça você aí sozinho, do algoritmo usual. Os mesmos números. Lembra, lembra, que nesse caso aí, não pode ficar número a mais. Unidade tem que ser até nove. Dezena. Você tem que ver qual é o número que vai ficar na dezena e o número que vai ficar na centena. Sempre lembrando que, se for necessário, deixar o número na casa posterior. Tá bom? Então, faça aí a soma. E aí, criança, terminou? Então, vamos lá para a última resposta. A pergunta é o seguinte, né? Quantas graviolas ele terá acolhido ao todo? Então, ele terá acolhido quatrocentos e vinte e três graviolas. Ok? Ou então, o fazendeiro terá acolhido quatrocentos e vinte e três graviolas. Nessa nova parte, criança, nessa questão número quatro, o livro pede para você utilizar a calculadora. Calma. Calma. Você só poderá utilizar a calculadora quando terminar de fazer todas as continhas. Aí, você olhará o resultado na calculadora, fará a conta na calculadora e verá se você acertou. Tá bom? Então, vamos aqui. Na letra A, na letra A, temos seiscentos e vinte e oito mais duzentos e trinta e quatro. Eu não vou dizer o resultado desses itens. A, B, C e D. Eu vou te explicar como é que você deverá fazer. Quando você terminar, você pega a calculadora e olha o resultado, tá bom? Seiscentos e vinte e oito mais duzentos e trinta e quatro. Lembra que, se for necessário, o número, ele tem que ir para a casa posterior. Ou da dezena, e no caso, ou da centena. Professora, existe alguma conta, algum caso, em que o número, ele teve que ir para a casa da unidade? Isso só poderá acontecer na subtração. Na adição, não. Tá certo? Na adição, sempre é uma casa à frente. Tá bom? Na subtração, é uma casa atrás. Certo? Na letra B, quatrocentos e quinta e três mais quatrocentos e quinta e três. Olha só. Na letra C, duzentos e treze, primeira parcela. Quatrocentos e setenta e nove, segunda parcela. E setenta e oito na terceira parcela. Lembra do número seguinte, o número posterior. Se for, fazer o reagrupamento. Esse número que ele tem que subir. E a letra D, setenta e cinco mais trinta e sete. Ok? Façam essas contas. Dá um pause no vídeo. Façam essas contas. Depois olhem na calculadora. Tá bom? Na nossa nova parte, continuar treinando na página oitenta e quatro, nós temos aí três balanças. Cada balança, né? Cada objeto, ele tem uma quantidade que ele precisa equilibrar. E esses números, esses pesos, eles estão em medidas diferentes. Prestem atenção aí aos detalhes. Olha só. Verifique e analise as balanças. Verifique e analise as balanças nas quais os pratos estão desenhados na posição correta. Então, nós temos que, além de olhar o valor do peso, nós temos que olhar a posição do prato. Tá bom? São duas coisas que temos que olhar. Então, na primeira balança, ele tem os seguintes pratos, né? Os seguintes pratos com os determinados pesos. Ele tem no primeiro prato, trinta e quatro mais quarenta e dois. Então, trinta e quatro e quarenta e dois no primeiro prato. Então, o que é que você vai fazer, criança? Você vai fazer essa conta aí. Se não tem... Professora, não tem espaço pra escrever no livro a conta. Então, pega o teu caderno de matemática e faz a continha no caderno. Ou uma folha, faz essa continha. Então, você coloca aí. Trinta e quatro mais quarenta e dois. Faz essa soma. Trinta e quatro mais quarenta e dois. Resultado final. Isso. setenta e seis. Agora, no mesmo objeto, faz a conta. É trinta e nove mais trinta e sete. Tá certo? Soma aí. Que é no segundo prato da mesma balança. Trinta e nove mais trinta e sete. Então, você soma aí. Nove mais sete. Nove mais sete é quanto? Isso. Dezesseis. Deixo seis na unidade e um pra dezena. Agora, soma toda a dezena. Três mais três mais um. Três mais três mais um. Sete. Setenta e seis. Então, no primeiro prato, ele tem setenta... Ou no segundo prato, ele tem setenta e seis. No primeiro, ele tem setenta e seis. E no segundo, setenta e seis. Vamos para o segundo objeto. Na segunda balança, ele tem quarenta e dois e quarenta e oito. Então, você faz essa soma. Quarenta e dois mais quarenta e oito. Oito mais dois, dez. Deixo zero na unidade. E um vai para a dezena. Quatro mais quatro, mais um. Quanto? Nove. Dá noventa. Primeiro prato da segunda balança. O segundo prato. Trinta e cinco mais cinquenta e dois. Ok. Crianças, eu quero dar uma dica para vocês. Sempre que você for fazer qualquer... Qualquer cálculo, certo? Deixa primeiro um número maior na primeira parcela, em cima. Porque vai facilitar bastante a sua vida depois, tá bom? Então, temos aqui. Eu vou trocar, tá? Cinquenta e dois mais trinta e cinco. Cinco mais dois. Sete. Três mais cinco. Oito. Oitenta e sete. Então, na segunda balança, nós temos noventa e oitenta e sete. Terceira balança. Temos os números. No primeiro prato. Cinquenta e três mais quarenta e um. Faça aí a soma. Cinquenta e três mais quarenta e um. Isso. Noventa e quatro. Segundo prato. Temos trinta e nove e quarenta e dois. Vamos colocar o número maior na primeira parcela, tá bom? Quarenta e dois mais trinta e nove. Então, vamos lá. Dois mais nove. Isso. Onze. Um na unidade. E um para a dezena. Três mais quatro mais um. Oito. Oitenta e um. Então, na terceira balança, nós temos noventa e quatro e oitenta e um. Então, temos aqui, crianças. Recapitulando. Primeira balança. Setenta e seis. Setenta e seis. Segunda balança. Noventa e oitenta e sete. Terceira balança. Noventa e quatro e oitenta e um. Tá bom? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Vamos voltar para entender exatamente o que é que a questão está pedindo. Verifique e assinale. Assinale é fazer um X, tá bom? E assinale as balanças. Olha que está no plural. Nas quais os pratos estão desenhados na posição correta. Então, temos aqui. Na primeira balança, ele tem setenta e seis e setenta e seis. Então, crianças. Esse peso. Observando esse desenho. Eles estão iguais? Eles têm o mesmo peso? Eles estão iguais no mesmo nível? Sim, estão. Então, você marca aí essa daí. Essa primeira balança está correta, tá bom? Segunda balança. Ele tem noventa e oitenta e sete. O prato que tem o peso noventa, noventa quilos, está mais pesado do que o que tem o noventa e sete? Isso. Se ele está mais pesado, então marca. Terceira balança. Temos aí noventa e quatro e oitenta e um. O prato que tem noventa e quatro quilos, ele está mais pesado que o prato que tem o oitenta e um? Não, não está. Então, você marca o X na primeira e na segunda balança, tá bom? Segunda questão. Efetue as adições pelo algoritmo usual. Então, o que é que você vai fazer? Quero dar uma dica, né? Um pedido. Tanto na letra B, como na letra D. Na letra F e na letra H, vocês irão fazer a continha em pé. A continha na vertical, tá certo? Você pode... Aí no livro ele tem espaço para você fazer isso, tá certo? Então, vamos lá. Quarenta e três mais dezesseis. Qual é o resultado? Dá um pause no vídeo. Faz todas... Opa, voltou aqui. Faz todas essas continhas. Faz todas essas continhas. Depois, volta para cá. Volta para cá para a gente continuar a nossa aula. E aí, crianças, terminaram? Então, vamos lá. Resultado da questão número dois. Letra A. Resultado. Cinquenta e nove. Ok? Letra B. Resultado. Cento e sessenta e seis. Letra C. Resultado. Sessenta e dois. Letra C. Tem aquele número que ele vai lá para a casinha da dezena, né? Que é o... Que é a questão do reagrupamento. Na letra D. Resultado. Vinte e quatro. Cuidado com o reagrupamento. Letra E. Resultado. Oitocentos e noventa e sete. Letra F. Resultado. Quinhentos e noventa e oito. Letra G. Resultado. Setecentos e oitenta e quatro. E letra H. Resultado. Novecentos e cinquenta. Lembra que todas essas continhas você precisa ficar atento se ele terá o reagrupamento, tá bom? Na questão número três. Faça do seu jeito. Por que que faça do seu jeito? Porque tem... Como eu expliquei para vocês, tem várias maneiras de se fazer uma adição. Então você vai escolher a sua maneira mais... Que você se identifica melhor. Que você se sente mais confortável em fazer, tá bom? Contanto que o resultado esteja correto. Então temos aí, ó. Veja ao lado algumas peças que Marcelo pode comprar. Então, ele tem uma camisa, né? Na loja. Isso na loja. Camisa que custa treinta e oito reais. Bermuda que custa quarenta e quatro reais. E o tênis que custa cinquenta reais. Então, o Marcelo, o que foi que aconteceu? Ele decidiu comprar uma bermuda e duas camisetas. Então você vai fazer o cálculo, juntar a bermuda e a camiseta para saber quanto é que ele vai gastar para comprar tudo isso. Então, você junta aí o quarenta e quatro. Você soma o quarenta e quatro, mais uma sugestão, né? Quarenta e quatro, mais trinta e oito e trinta e oito. Quarenta e quatro na primeira parcela, trinta e oito na segunda e trinta e oito na terceira. Soma tudo. E aí, crianças? Qual é o resultado dessa adição? Ok. Cento e vinte reais. Ele vai gastar cento e vinte reais. Ok? Muito bem. Agora, crianças, eu quero mostrar para vocês uma outra parte falando sobre gráfico e tabela. Olha só. Eu trouxe aqui para vocês a mesma questão do livro, que é da página oitenta e cinco. Então, aqui no slide, ele tem uma representação de um gráfico, que é esse, é o desenho, tá bom? Que aí ele está representado em forma de barrinha e ao lado a tabela, tá bom? Então, olha só. Analise o gráfico construído e complete a tabela. Ele está dizendo aqui que os alunos das turmas de terceiro ano, ele da turma A e da turma B, ele quer saber o total de alunos, tanto da A quanto da B, separados de meninos e meninas. Ele quer saber a quantidade de meninos e a quantidade de meninos. Então, ele fez o seguinte, no gráfico, no desenho, ele separou o terceiro A, meninos e meninas. E ele colocou aí os meninos de laranja, ele escolheu uma cor, pode ser qualquer cor, tá? Escolheu os meninos de laranja e as meninas ficaram verdes, tá bom? Então, no livro de vocês dá para aparecer a cor bem direitinha, que no slide não ficou muito nítido. Então, olha só. Na turma A, ele marcou 12 meninos, estão vendo aí os pontilhados até o número 12, e as meninas são 24. Na turma B, os meninos foram 18, estão vendo o pontilhado até o número 18, e as meninas foram 15, tem 15 meninas. Isso é o gráfico. O gráfico é uma representação de uma quantidade em formas de ilustrações, de desenhos. Aí, no caso, foi na forma de barra, certo? Pode ser de outras formas também, uma forma de pizza também. Vai depender do gosto da pessoa, de como a pessoa deseja fazer esse gráfico também. A forma mais fácil é em forma de barrinha. Então, foi feita aí a forma de barrinha. O que é que vocês irão fazer na tabela? Vocês irão colocar a quantidade, tanto de meninos como de meninas, na tabela. Então, temos aí. No terceiro A, ele disse que a quantidade de meninos é quanto? Isso. Isso, muito bem. 12. Então, escrevam aí o 12 no primeiro espaço do terceiro A. E no terceiro B, qual é a quantidade? De meninos. 18. Muito bem. Agora, a quantidade de meninas do terceiro A. A quantidade de meninas? 24. E a quantidade de meninas do terceiro B? Isso, 15. Agora, crianças, vocês irão somar todas as crianças do B e colocar no espaço abaixo. Depois, todas as crianças do A e colocar no espaço abaixo. Dá um pause no vídeo e faz esse cálculo. E aí, conseguiram? Terceiro B tem quantos alunos? 33. Terceiro A tem quantos alunos? 36. Muito bem. Agora, vamos para a próxima parte. Letra B. Elabore uma questão com os dados da tabela que envolvam a subtração e escreva a resposta. Como assim, professora? Vou te dar uma dica. Você tem que fazer uma situação problema em que aqueles dados do item A, aqueles números do item A, estejam em forma de subtração. Nós fizemos em forma de adição, lembra? Somando meninos e meninas. Agora, nós iremos fazer em forma de subtração. Uma dica é que você poderia fazer essa situação problema falando qual a diferença entre os alunos da turma A e da turma B. Do terceiro A e do terceiro B. Ok? Vou te dar essa dica, tá bom? No item C. Complete a tabela ao lado, como foi feito na tabela acima, né? No livro de vocês. Mas agora com a quantidade de alunos da sua turma. Professora, eu não lembro quantos alunos tem na minha turma. Eu não lembro a quantidade de meninos. Eu não lembro a quantidade de meninas. Eu não sei. E agora? Agora, calma. Não tem problema. Se você não lembra, se você não sabe, não tem problema. Você pode inventar, tá bom? Então aí, na primeira parte, nesse primeiro quadradinho, você vai colocar o nome meninos ou meninas. E você coloca ao lado a quantidade que você deseja. No quadradinho abaixo, se você escrever o primeiro menino, embaixo você coloca menina. Se você escreveu menina primeiro, embaixo você coloca menino. E coloca a quantidade abaixo. No terceiro quadradinho, você escreve total. Agora você soma essa quantidade que você escreveu. Tanto de meninos como de meninas. Você coloca o resultado aí, tá bom? E a questão número cinco, a nossa última questão. Você já viu que soma é o nome do resultado da adição. Os números que adicionamos para obter a soma são chamados de parcelas. Vocês lembram que eu falei? Primeira parcela, segunda parcela. Agora vamos precisar disso. Complete. Em 21 mais 17, nós temos qual o resultado total? De 21 mais 17, não, desculpa, mais 12. 21 mais 12. Isso, 33. Agora ele vai pedir as parcelas, olha só. As parcelas são... Quais são as parcelas dessa soma? Isso, 21 e 12. E a soma é... O resultado é 33. Item B. Se as parcelas são 312... Aqui são outros números, tá? Se as parcelas são 312 e 139, então a soma é... Qual o resultado? Isso, 451. Criança, vocês podem fazer esses cálculos embaixo, tá bom? Tem esse espacinho aí no livro para fazer. Caso não tenha espaço suficiente, você pode fazer no caderno, ok? Letra C. A soma é... Ele quer a soma, mas quais são os números? Olha só. Quando as parcelas são 35, 28 e 9. Nós temos aí quantas parcelas? Três parcelas. Primeira parcela, 35. Segunda parcela, 28. Terceira parcela, 9. Qual é o resultado dessa soma? Isso, 72. Muito bem. Parabéns para vocês, crianças. Olha só, que legal. Agora, olha só. Quero agradecer esse momento de aula com vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Que vocês tenham feito a atividade. Cumpre aquela dica que eu dei. Dá o pause no vídeo. Para você fazer com calma os cálculos, tá certo? E para finalizar, eu deixei aqui para vocês um vídeo muito legal. Que eu gosto muito desse vídeo. Dessa música. Chama o papai. Chama a mamãe para escutar com vocês. Ou então, depois mostra para eles. Esse vídeo é muito legal. Essa música é muito legal. E ela retrata esse momento que nós estamos passando em casa. Que nós podemos... Nós temos que dar valor às coisas simples do nosso dia a dia. Tá bom? Então, olha aí para vocês. Tchau. 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 Obrigado. 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 Pois então, crianças, tenham uma boa semana, estudem e até a próxima. Um beijo no coração de todos, ok?